Professora, o que é educação fundamental? Sabemos que ela se divide em anos iniciais e finais, mas eu quero que você explique para os nossos pais e nossos telespectadores como é essa dinâmica de divisão e como é e o que é essa educação fundamental. É educação fundamental, é educação básica, é a continuidade da educação infantil, é um segmento, é fundamental para o desenvolvimento da criança, do educando, no decorrer da vida. Então é primordial a educação básica, ela é primordial para o desenvolvimento humano do educando. Professora Carla, o seu nível de educação, que é a educação infantil, você disse no nosso último programa, você que assistiu conosco, e já digo a você que se você não assistiu o nosso último programa Vera Cruz em Ação, vai lá no nosso canal do Instituto, que vai estar lá o nosso primeiro programa, e você pode acompanhar conosco e voltar para o nosso programa de hoje, porque hoje nós vamos conversar sobre também educação. Professora Carla, a educação infantil, como você disse no nosso último programa, ela é o primeiro passo, ela é o acolhido, ela é o desenvolvimento. Qual a mensagem que você passa no sentido de educação infantil? Qual a importância de uma ligação para com a outra? Qual a ligação entre os anos da educação infantil e os anos iniciais, que é até o quarto ano? É isso, professora? Anderson, nós fazemos uma ligação. Mantemos tudo, mantemos todas as fases interligadas. A gente vai falar sobre os ensinos mais na frente. Mas no que tange a educação infantil e o ensino fundamental, os anos iniciais, existe um processo de transição. Não é à toa que aquelas quatro disciplinas que eu falei já no início, na última entrevista, no último programa, ela foi citada para que esse processo de transição fosse ocorrendo para os nossos alunos. Então, assim, existe todo um processo, uma troca entre professores, porque não é apenas concluir a educação infantil, não é apenas isso. Só completando, então, existe uma comunicação entre os níveis de educação infantil e os fundamentais iniciais. Sim, existe essa troca para que todos os nossos alunos, os alunos que hoje nós acompanhamos, eles tenham um êxito no seu processo de educação. Então, assim, eu e o Elida, a gente trabalha de forma contínua, buscando sempre o melhor. E bem coletivo. E bem coletivo, nesses alunos, fazendo o melhor para que eles cheguem no próximo ano, que é os anos iniciais, que eles cheguem de forma tranquila, já avaliando onde estão suas falhas, onde é que a gente pode melhorar, o que é que esses alunos, o que é que a gente pode aprimorar para o próximo ano. Tudo tendo em vista a turma atual e fazendo essa transição já para a próxima. Professor Welda, os anos iniciais, fundamental de anos iniciais, ele vai do primeiro ano ao quinto ano, não é isso? Exatamente. E as propostas do primeiro ao quinto ano? Anderson, do primeiro ao quinto ano, nós temos o quê? Nós temos espanhol, nós temos inglês, nós temos educação física, nós temos a professora titular, nós temos música. A música continua do infantil aos anos iniciais? Do infantil, é uma sequência, na verdade é uma sequência. Nosso trabalho é sequenciado, ele não é dividido. Nós trabalhamos em conjunto, nós trabalhamos... Os níveis se conversam, né? Exatamente, e de forma coletiva, a gente sempre está tendo essa comunicação. Nós nos comunicamos diariamente para fazermos o melhor, nós damos continuidade, nós damos sequenciamento ao nosso projeto didático. Música 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 Música